Só eu e você, eu e você bebê Só eu e você Só eu e você, brota bebê Enquanto parede da gente que faz acontecer Eu não vou prometer que ao amanhecer Vamos tarde, conchinho, se ligar vou atender Prometo prazer pra nunca esquecer Não tem sentimento, só tento entender Que eu sou um problema, que cê não vai querer ter o coração Tô levou e esqueceu de devolver Se quiser um esquema, vem pra cena que o problema É apenas um dilema e só depende de você Que essas paradas de futuro que cê pensa pela própria experiência Não é bola de cristal e sei que alguém vai se fuder com sentimento É encrenca, pare e pensa Senta aqui, não dá dor de cabeça, só nessa hora não pare e nem pensa Se concentra que não dói no coração, no máximo só eu e você Brota bebê, enquanto parede da gente que faz acontecer Não vou prometer que ao amanhecer Vamos tarde, conchinho, se ligar vou atender Prometo prazer pra nunca esquecer Não tem sentimento, só tento entender Que eu sou um problema, que cê não vai querer ter O coração tá levou e esqueceu de devolver Curioso e com vontade, então só brota aqui na base Vem provar que tem coragem, brinca mesmo com perigo Vem pensando em sacanagem, já ciente da verdade Sem carinho, sem massagem, que esse lance não é comigo Vai conhecer o nível rádio, cê não sabe da metade da maldade Que eu pandejo em fazer na cama contigo De soca sem piedade, vai falar que cê não sabe Cê quer disso que cê gosta e é só disso que eu preciso Já que combinou, então pode vim Tinha hidro, as tulipãs e champonho fazem tintim Sei que manja num strip que evola gostosinho Mostra todos os seus fetiches no particular pra mim Só eu e você, brota bebê Embaixo dos barilhos, atendi o que vai acontecer Eu não vou prometer, que ao amanhecer Vá montar de conchinho, se ligar vou atender Prometo prazer, pra nunca esquecer Não tem sentimento, só tento entender Que eu sou um problema, que cê não vai querer ter O coração tá levou e esqueceu de devolver Se quiser um esquema, vem pra cena Que o problema é apenas um dilema E só depende de você, que essas paradas de futuro Que cê pensa pela própria experiência Não é bola de cristal e sei que alguém vai se fuder Que o sentimento é encrenca, pare e pensa Senta aqui, não dá dor de cabeça Nessa hora não pare e nem pensa Se consciência que não dói no coração Curioso e com vontade, então só brota aqui na base Vem provar que tem coragem, brinca mesmo com o perigo Vem pensando em sacanagem, já se ente da verdade Sem carinho e sem massagem, que esse lance não é comigo Vai conhecer o nível A, cê não sabe da metade da maldade Que planeja em fazer na cama contigo De solgar sem piedade, vai falar que cê não sabe Cê quer disso que cê gosta e é só disso que eu preciso Já que combinou, então pode vir Tina, hidro, a tulipãs e champonho fazer tintim Sei que manja num strip que rebola gostosinho Mostra todos teus ferdices no particular pra mim E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti